O que é o Jabuti? O que é o Jabuti? Eu vou andando, eu vou levando, muito devagar, pra chegar, pra chegar no lugar e entregar o Jabuti. Já, 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 no Jabuti grama. Já, 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 pra que tanta pressa, por que andar depressa, fazer a remessa e chegar? Entregar devagar é tudo que interessa pra mim. Firirim, firirim, no Jabuti grama. Importante é ter confiança e entregar, entregar com segurança, levar a mensagem, chegar e entregar. Tiriri, tiriri, a encomenda, a oferenda, a proposta de venda, presente, uma prenda, uma toalha de renda, uma reprimenda, uma carta, uma emenda. No Jabuti. No jabuti No jabuti No jabuti